Olá, sejam bem-vindos ao primeiro episódio em vídeo do Dominó, um podcast da MC Crime. Eu sou a Rita Camarneiro. Serão dois episódios especiais, gravados ao vivo, onde vamos receber vários convidados e são edições especiais também, porque temos a assistir os vencedores do passatempo do Clubin, promovido pela MC Crime. Eles descobriram qual era o caso mistério através das pistas que fui deixando nos primeiros episódios. Acertaram e ganharam a possibilidade de estarem aqui também ao vivo a assistir ao Dominó. Uma salva de palmas para eles. Estão a bater palmas no fundo. Hoje vamos mergulhar nas profundezas da mente humana, o que leva alguém a cometer um crime. Porque nos fascina tanto este mundo e o que nos separa dele. Seremos também nós capazes de cometer um delito? É com muita alegria que recebemos no Dominó e no MC Crime um dos mais conceituados psiquiatras em Portugal, Daniel Sampaio e a jornalista Marta Amaral, autores do podcast O Nosso Olhar Para Ti. Hoje fazemos uma espécie de crossover de podcasts. Muito bem-vindos. Obrigada por terem aceitado este convite. Muito obrigada. Um podcast incrível. Muitos parabéns. Ajudaram seguramente muitas pessoas e foi uma boa experiência, não é Marta? Sem dúvida é uma boa experiência. Já, antes de mais, eu não sei, eu acho que também tens este fascínio, Marta, mas queria perguntar, e lança esta pergunta aos dois, de onde é que vem este interesse tão grande pelo true crime? Porquê é que as pessoas gostam tanto de assistir a documentários e de conhecer mais sobre os crimes? Existe alguma explicação para isto? Na sua introdução já disse alguma coisa sobre isso. Portanto, é qualquer coisa que não se percebe muito bem. Qualquer pessoa pode cometer um crime. Evidentemente que há muitos graus de crimes. É preciso dizer que o crime é aquilo que está tipificado no nosso Código Penal. E pode ir desde um roubo a um homicídio. E, portanto, é sempre bastante difícil perceber a motivação que leva as pessoas a cometer um crime. Portanto, às vezes os meios podem justificar o fim, não é? Não sei. Em algumas situações, sim. Agora, o que é importante é percebermos se as pessoas são responsáveis por aquilo que fazem ou não. Por exemplo, na psiquiatria há uma situação que é conhecida, que é relativamente frequente, que é a esquizofrenia, em que a pessoa pode cometer um crime e não está responsável porque está dominada pela doença. Isso é completamente diferente de outras pessoas que são imputáveis, ou que podem ser responsabilizadas legalmente pelo crime, e que sabem aquilo que estão a fazer. Mas como é que se distingue, ou seja, como é que se sabe se uma pessoa é maluca, tem alguma doença mental, ou se se fez esse crime consciente? Porque às vezes é complicado. Ou seja, a psicopatia ou... Exato. Será que as pessoas... Porque... Jofrenia. Porque se assim fosse, há muitas vezes que alguém faz um crime e nós pensamos ah, de certeza que não está bem, tem que se tratar. Então, para isso, ninguém ia para a prisão e íamos todos para um hospital. Não, porque há uma diferença entre as pessoas que vivem entre nós, que são os psicopatas, são pessoas que têm personalidades diferentes, mas não têm doença mental. Nós não consideramos que a psicopatia seja uma doença mental. É uma perturbação da personalidade. Mas que se ganha qualidade, não se nasce assim. Em linguagens simples, é como se a pessoa tivesse um feitiú mau, digamos assim, para simplificar. É ruim. Exatamente. É uma pessoa má, porque há pessoas que são más, não é? Nem todas as pessoas são boas. A psicopatia é diferente da sociopatia, embora tenham coisas em parecido, a psicopatia é inata, hereditária. Portanto, a pessoa tem uma hereditariedade que conduz a que seja assim desde pequeno. É mais frio, tem falta de empatia, não é? Sim, é uma empatia muito reduzida. Os psicopatas podem ser empáticos para obterem ganhos pessoais. Podem ser simpáticos para a pessoa, sedutores, porque habitualmente são narcisistas, não é? E, portanto, a psicopatia está sempre associada a três coisas. Uma personalidade má, digamos assim, um espírito malévolo, portanto, o prazer em fazer mal e, ao mesmo tempo, uma vida que pode estar de alguma forma adaptada. Porque há psicopatas que têm empregos e têm uma vida relativamente estável e têm depois uma parte escondida da sua personalidade que aparece para cometer o crime. O sociopata é diferente, é uma pessoa que, ao longo da sua vida, teve uma série de traumas na infância e na adolescência, que viveu situações difíceis, por exemplo, de abuso sexual, de maus tratos e, depois, há uma desadaptação ao longo da vida e o sociopata adapta-se muito mal e vai, muitas vezes, tendo dificuldades na sua vida e tem dificuldade em arranjar um emprego, inserindo-se mal na sociedade. E, embora haja este tronco comum de serem personalidades que não são personalidades saudáveis, têm esta diferença. E há crianças que, ou seja, falámos desta, pronto, de poder nascer-se assim, não é? No fundo, ser-se psicopata. Portanto, há comportamentos antissociais, nomeadamente, por exemplo, fazer mal a animais é uma das... Exatamente, isso mesmo. É um dos fatores muito importantes que nos podem pôr na pista deste tipo de personalidades. E dá para... São crianças que são muito violentas, são violentas para os colegas, muitas vezes têm até algum prazer em fazer mal aos colegas, são violentas para os animais domésticos, para aquelas escolas que têm, muitas vezes, um animal que é uma coisa boa, ter um cão ou um gato numa escola. Essas crianças maltratam esses animais, têm situações de grande agressividade em relação aos pais e aos professores e quando começam, por exemplo, a namorar na sua adolescência, são normalmente agressivos para o seu parceiro. Portanto, há uma continuidade de agressividade mantida, que é completamente diferente de um adolescente que pode ser episodicamente agressivo, faz parte da adolescência. Mas nem todos os psicopatas são criminosos, por exemplo. Sim, mas há muitos entre nós, não é? Há muitos que nunca vão... Exatamente, podemos dizer que vivem no meio de nós, muitas vezes têm relações que nós consideramos relações tóxicas, caracterizadas por controle, por poder, por extremo narcisismo, são pessoas que querem, muitas vezes, ser aduladas, ser elogiadas pelos outros, mas podem, apesar de tudo, ter algum controle que os leva a não cometer crimes. E há gatilhos, ou seja, próprios que façam um psicopata mostrar esta raiva e violência? Há muitos tipos de psicopatas. Não sei se vocês viram um filme muito interessante, que é o Seven. Ah, já foi assim, mas vi, sim. É dos anos 90. O Brad Pitt. Já eram nascidas. Sim. E foi mesmo só no fim. Eu lembro mais do Brad Pitt, sim. Sim. É, não é? É, Brad Pitt, sim, sim. E o Kevin Costner faz de psicopata. É um filme muito interessante, que vale a pena recomendar às pessoas que nos estão a ver, porque explica muito bem esses traços da psicopatia. Portanto, era uma pessoa que tinha uma missão, era um justiceiro que foi a ver quais eram as pessoas que cometiam os sete pecados violentais para as assassinar. Portanto, havia o tronco comum, porque, por exemplo, o serial killer, o assassino em série, normalmente as vítimas têm qualquer coisa em comum. Ou são mulheres que são vítimas desse crime, ou são homens que têm uma determinada posição, portanto, há sempre um traço comum. E o traço comum desse filme é muito interessante, porque eram as pessoas que cometiam o pecado mortal. A gula, a inveja. Eu lembro-me do da gula, ficou... Mas já aqui o som por nós. É o Kevin Spacey, sim. Acho... Tem razão. Tem razão. E fez bem corrigir. É isso mesmo. Disseram aqui, na verdade, não... Estava a trocar o ato. Não ia lá sozinha, sim. Bom, mas esse filme é muito interessante, porque vê-se que esse psicopata tem uma missão. E é uma missão de castigar as pessoas que ele entende que são psicopatas. E, portanto, muitos desses psicopatas têm essa missão, como se tivessem que fazer qualquer coisa em nome da humanidade. O seu espírito mentiu leva-os a fazer isso. Outros é só por maldade, só para aterrorizar as vítimas. Outros têm dificuldades, por exemplo, a lidar com as mulheres e assassinam uma série de mulheres novas e bonitas. Portanto, há muitas vezes nos psicopatas uma missão que leva a cometer esse crime. Por exemplo, também a matar prostitutas, por exemplo. Conheço alguns... Conheço. Já vi alguns casos de, por exemplo, uma criança cuja mãe era prostituta e depois, em adulto, de repente, mata todas as prostitutas com quem se envolve. Mas, se calhar, isso é mais sociopatia. Acreditam nesse bem maior. Acreditam que estão numa narrativa. Eu lembro-me de ouvir uma vez uma história... Mas é que eu acho que nem de todos, porque eu ouvi uma vez uma história de um que acho que tinha a ver com o Ira, que fez atentados na Irlanda e ele dizia que... ele depois arrependeu-se de tudo o que fez, mas ele diz que sempre cresceu a acreditar que ele tinha de fazer aquilo. Isso é que era o bem. Isso é no sentido do que eu estava a dizer há bocado, o espírito de missão. Portanto, acham que tem um desígnio que os leva a cometer os crimes. O que faz depois, quando são julgados, isso poder discutir se são imputáveis ou não. Porque, às vezes, muitas vezes, refugiam-se nessa explicação que tem alguma lógica interna. Então, muitas vezes, o advogado de defesa tenta usar muito essa carta, no fundo. Acaba por ser... É preciso também explicar que só há uma situação de inimputabilidade. Situação em que a pessoa não pode ser imputada, o crime não lhe pode ser imputado. Que são as pessoas que têm esquizofrenia, que podem cometer um crime porque têm um delírio, têm um pensamento alterado, por exemplo. Podem pensar que a mãe ou o pai ou um irmão o está a perseguir. Podem ouvir uma voz que diz mata. E, portanto, se conseguir provar em tribunal que o crime foi cometido por acesso nessa doença, essa pessoa não é imputável, é inimputável. Porquê? Porque não está responsabilizada. É a doença que faz cometer esse crime. Mas é mesmo a única? Não há mais nenhuma deputação mental? São as psicólogos. Mas a depressão também pode levar, por exemplo, uma mãe com depressão pós-parto, com surtos psicóticos. Está bem, mas estamos a falar da mesma coisa. Exatamente, é tudo de inimputabilidade. Eu falei de esquizofrenia porque é a situação que aparece mais. Mas qualquer situação de psicose, o que é que é a psicose? A psicose é ficar fora da realidade. É a construção de um mundo diferente, porque a pessoa ouve vozes, tem visões. Portanto, a pessoa não está por ela própria, não tem capacidade de decisão consciente. E aí a pessoa é inimputável. E é sempre uma batalha jurídica saber se o crime foi cometido pela doença ou não. Como é que isso se avalia como psiquiatra? Avalia-se pela história clínica, porque as pessoas têm... Mas é preciso muito tempo, porque eles são muito manipuladores também, não é? É preciso várias entrevistas para fazer isso. Portanto, há várias entrevistas clínicas e depois há testes de personalidade. Portanto, há testes psicológicos que permitem saber se se trata de uma perturbação da personalidade, que é o caso da psicopatia, que estávamos a falar há um bocado, ou se trata de uma doença mental garfo, que é a esquizofrenia, ou as situações de psicose. Há vários tipos de psicose. Há psicose provocadas por drogas, há psicose no pós-parto e todas essas situações... É preciso descartar tudo. É preciso ver... A sentença tem que ser muito baseada numa parícia psiquiátrica. E é fácil perceber quando uma pessoa está a mentir, enquanto psiquiatra, como é que se avalia se a pessoa está a dizer a verdade ou não, no caso de uma pessoa psicopata? É evidentemente difícil, porque a pessoa esconde a verdade. A pessoa mostra as facetas boas da sua personalidade. São sedutoras, normalmente. Essas pessoas são sedutoras, às vezes têm uma ótima rentabilidade profissional, mas depois pela história clínica, por isso é que é preciso fazer várias consultas, várias observações, pela história clínica começam a aparecer contradições e começam a perceber que nós falamos em, nós costumamos falar em personalidade cindida, em cisão. Ou seja, há uma parte que é uma parte muito adaptada à sua vida e depois há uma parte escondida da sua personalidade que a leva a cometer o crime e que essa pessoa esconde. E, portanto, tem que se avaliar em diferentes contextos para nós percebermos essa diferença. E agora, no caso das vítimas, o Daniel já fez várias avaliações psicológicas às vítimas, todos os casos são diferentes, claro, mas existe algum denominador comum a todas elas, por exemplo, o sentimento de culpa? Como é que se reconstrói? Você está a falar de que contexto? No contexto de uma avaliação a uma vítima, ou atentada à sua vida, ou de alguém que sobreviveu, o sentimento de culpa é algo comum? Temos que ver o contexto, por exemplo, nas situações de abuso sexual, que é uma situação que eu escutei bastante. Muitas vezes as vítimas se sentem culpa e se leva a que durante muito tempo não falam dessa situação, porque o abusador vai fazer um condicionamento da vítima dizendo que não podes contar essa história, porque se contar essa história as pessoas ficam a pensar mal de ti e, portanto, a vítima fica condicionada por essa situação e durante muito tempo não falam, às vezes falam 20 ou 30 anos depois, quando mais velhos, na idade adulta, conseguem perceber o que se passou. Noutras situações, as pessoas põem-se em causa e dizem, será que através do meu comportamento eu é que provoquei o crime? Mas essas situações são mais fáceis de perceber. As situações mais difíceis na minha prática clínica são as situações de abuso sexual, são situações que ficam escondidas durante muito tempo. Daí a importância também de aumentar o tempo de prescrição. Na verdade, isso tem sido muito discutido. Tem sido muito discutido, é importante porque a nossa experiência na Comissão de Estudos dos Abusos Sexuais da Igreja é que demora muito tempo a que as vítimas possam falar, demora 30, 40 anos, as pessoas foram abusadas na infância ou no início da puberdade e depois só quando estão na idade adulta é que conseguem falar. E por isso é que se deve alargar o prazo de prescrição, há quem defenda até que não deve haver prazo de prescrição, depois isso tem a ver com o ordenamento jurídico e não é fácil mudar nessas leis todas, mas a ideia fundamental é que é preciso tempo para as pessoas poderem falar e é preciso falar do assunto para que a pessoa perceba que teve um problema. Porque durante muito tempo, na idade infantil e no início da adolescência, a pessoa até nem percebe. A propósito da culpa, a pessoa tem uma vivência de estranheza. Acho que lhe aconteceu qualquer coisa de muito estranho, mas só mais tarde é que vem perceber o que verdadeiramente lhe aconteceu. E é possível o trauma fazer a pessoa esquecer por completo aquilo? Não, esse tipo de trauma que estamos a falar nunca se esquece. Pode-se menorizar o seu impacto, mas nunca se esquece. É qualquer coisa que parece sempre, quando a pessoa recorda, é sempre uma situação traumática. Não quer dizer que a pessoa não possa ser ajudada. Aqui também é preciso dizer que temos de falar mais no assunto e que os psicólogos, os psiquiatras têm de perguntar mais vezes isso às pessoas, porque as pessoas escondem esse problema, mas esse trauma fica sempre e tem profundas repercussões na saúde mental das vítimas, na intimidade, na forma como vivenciam o amor. Exatamente, na pressão, na ansiedade, na vivência do seu próprio corpo. Muitas pessoas têm depois muita dificuldade nas relações amorosas porque têm uma vivência do corpo muito alterada pela situação do abuso. Exatamente. Mas também tenho uma curiosidade, depois do estudo que o Daniel fez parte, que estudou os abusos na igreja, se houve mais pessoas mais novas, jovens, a irem ter consigo a desabafar? Sim, o facto de se ter falado na situação e da comunicação social ter trabalhado muito bem o tema, é preciso dizer isso, porque foi graças à comunicação social que o assunto foi falado, porque nós não teríamos possibilidades de falar, mas o facto de se ter falado fez com que pessoas, primeiro mais velhas e depois mais novas, falassem e de alguma forma agora continuam a falar e a aparecer queixas. E em várias áreas, não só na igreja, mas várias áreas. Agora está a ser feito um estudo nacional, porque a igreja é uma parte do problema. A nossa missão foi fazer esse estudo. Mas os abusos são mais importantes na família, na escola, no desporto, portanto, todos os contextos onde a criança se move, onde o adolescente mais novo se move, há situações de abuso e não se percebe muito bem porque é que isso se passa. Ou seja, o agressor sexual é uma personalidade, como estávamos a falar há bocado, às vezes são pessoas muito bem inseridas na comunidade, pessoas que têm imenso êxito, são muito simpáticas. Ninguém diria. Ninguém diria a princípio, mas depois insinuam-se nos locais onde estão as crianças e os jovens adolescentes e depois cometem o abuso, mas depois escondem isso, como é óbvio. É excepcional um abusador confessar o crime, que isso também é importante dizer, portanto, normalmente negam. E é dos crimes onde existe mais essa negação? E nós percebemos isso, porque abusar sexualmente de uma criança é uma coisa muito difícil de perceber. E ainda por cima porque sabem que são pessoas vulneráveis que dificilmente as pessoas vão acreditar nelas. E, portanto, a pessoa esconde isso e, portanto, o que nós temos é que criar sistemas de denúncia e pôr as pessoas a falar quando essas situações se passam. E já agora também, o assédio no local de trabalho, só agora em Portugal é que se começa a falar nisso, e é muito curioso porque certas empresas dizem que se preocupam muito com a saúde mental, mas de facto não fazem muito sobre isso. É preciso ter uma cultura de respeito pelos direitos humanos e de combate ao assédio no local de trabalho. Isso é muito curioso. Isso lembra-me... Estão a aparecer outros temas no nosso conversa. Não, mas é mesmo. É que uma coisa leva à outra, a verdade é essa. Fez-me lembrar, pronto, o processo Casa Pia. Se fosse hoje, provavelmente seria tratado de uma forma diferente. Não sei se... Claro que sim, porque isso foi uma... O Daniel concorda com isso. ...surpresa em que ninguém estava preparado para essa situação. E houve muita descrabilização das vítimas, ou seja, isso os como enquanto adolescente? Tinha na altura a idade das crianças que tinham sido abusadas, algumas delas, pronto. E chegou muito a sociedade ficar do lado, muitas vezes do lado do abusador, ou não acreditar de todo na criança. Ah, porque a criança ia para lá prostituir-se. Sim, essa pergunta é sempre feita, mas será que a criança falou verdade, será que o adolescente falou verdade, não inventou, estava bem da cabeça? Quando se trabalha com essas pessoas, percebe-se que ninguém inventa aquelas histórias. Quer dizer, as crianças podem inventar coisas acerca dos professores, dos colegas, etc., imaginar, mas a descrição tão pormenorizada que a vítima faz da situação de abuso, às vezes muitos anos depois, não pode ser inventada, porque é muito credível. E isso é qualquer coisa que nós temos que passar essa informação, porque ninguém fala da violação do seu corpo com a vontade. Claro. Isso é importante passar essa mensagem e, de alguma forma, o estudo que nós fizemos mais recentemente, beneficiou, entre aspas, do impacto que teve o caso Casa Pia e, de alguma forma, o facto de se ter falado na altura da situação do abuso sexual, que era um assunto completamente tabu antes do caso Casa Pia. Acho que a sua experiência à sociedade já está mais... havia mais tabus antes a falar sobre estes temas? Claro que sim. Porque serão ignorados e agora são mais... Claro que sim, já se conseguiu e o facto de se ter falado vai permitir que, algumas pessoas que são vítimas dessa situação, possam agora mais rapidamente despertar para o problema e não se sentirem tão culpadas. Eu tenho também mais uma dúvida nesta parte de comunicar os abusos a menores, se também pode acontecer o mesmo que acontece, por exemplo, com o suicídio, ou seja, estarmos a dar essa notícia... De motivar, não é? Com alguns pormenores, se isso pode motivar, então, aquelas pessoas que tenham essa motivação... Sim, se a comunicação social não deve também ter cuidado em divulgares? Deve ter cuidado na divulgação, por exemplo, no suicídio há normas internacionais, que é não esconder o assunto, portanto, quando se esconde o assunto do suicídio de uma figura pública é sempre mau. Mas faz-se muito isso cá? Faz-se muito, mas temos que combater essa ideia, então, deve-se comunicar, o que não se deve comunicar é o método, como é que essa pessoa fez isso. Se foi com uma faca, se foi com comprimidos, se enforcou, não se deve falar sobre o método, porque quando se fala sobre o método, a pessoa que está em risco diz, vou fazer igual. Agora, é preciso noticiar e, ao mesmo tempo, indicar sempre onde é que a pessoa se deve dirigir. Por exemplo, dizer que foi encontrado morto numa garagem, isso é péssima comunicação, não? Sim, ou... Porque não só fala da forma e está a esconder o facto de ter sido do suicídio. Exatamente. Agora, quando as pessoas são conhecidas e se escondem, não se deve fazer isso porque as notícias vêm sempre e depois a pessoa diz, então, porquê é que se escondeu? Portanto, deve-se dizer que a pessoa atentou contra a própria vida, que não estava bem e se a pessoa sentir essas ideias, deve imediatamente dirigir-se a uma urgência de psiquiatria. Os serviços de psiquiatria, a nível de consultas, não funcionam bem, mas há falta de consultas, mas a nível de urgência funcionam muito bem e há urgências em todos os distritos do nosso país e, portanto, as pessoas nessa situação devem dirigir-se rapidamente para poder ser ajudadas. Ainda de volta ao abuso sexual, a mim, por acaso, pronto, é pessoal e não sei, gostava de ouvir a sua opinião e também a tua, Marta, se acham que... Eu acho que não é preciso descrever o abuso sexual como foi descrito, por exemplo, no caso, no processo da Casa Pia, o que é que foi feito em termos, não é preciso saber pormenores, basta dizer abuso sexual para se perceber que houve abuso sexual, não é preciso, ou seja, os detalhes devem ficar, de facto, para os profissionais e para o tribunal e para quem está envolvido. Portanto, às vezes, eu percebo o que está a dizer e acho que tem razão, que é preciso prudência, mas ao mesmo tempo, se nós não desvendamos um pouco a situação, arriscamos a que as pessoas digam, ah, isso não é nada, isso não foi nada. Ok. Ou seja, está bom. Por exemplo, por exemplo, nos abusos sexuais da igreja, houve pessoas que disseram, bom, e se foram carícias, não foram abusos? O abuso é, sobretudo, o que é que a criança sente com o seu corpo, que pode ser um beijo, uma carícia ou pode ser um ato sexual com uma criança, mas todas as situações de abuso são definidas pela violação da intimidade do seu corpo. E por isso é que nós temos que pensar essa mensagem a todas as crianças, no sentido de dizer, ninguém mexe no teu corpo. À medida que se avança com a idade, nem os pais devem mexer. E, portanto, essa mensagem de que o corpo é um território inviolável, que é um território do próprio e que ele é que tem que tomar conta de si e não permitir que se aproxima, é curioso que as crianças agora já têm muito mais consciência disso. e começam a, às vezes, são abordadas na rua, elas próprias se distanciam, porque felizmente estão mais alertadas para isso. Mas essa é uma mensagem em termos de educação fundamental, quer dizer, ninguém mexe no corpo de uma criança, porque se não caímos, resvalámos uma situação, ah, foi só um beijinho, foi só uma festa, mas um beijinho e uma festa para um estranho, sobretudo se o estranho tiver poder sobre a criança, pode ser uma situação muito traumática para a criança. Nós antes ouvimos, não aceitar doce de estranhos, e agora se calhar já vamos um bocadinho mais à frente. Mas eu percebo que estávamos a dizer, e acho que é uma certa dualidade, porque, por exemplo, numa primeira fase, como foi agora este último estudo, acho que se calhar era preciso esse impacto de contar mais para o menor, para as pessoas acreditarem e perceberem mesmo do problema. Mas, por outro lado, também acredito que, para pessoas que sejam mais perversas, ouvir esses depoimentos, também possa ter aqui um certo... Isso é, imagina, se eu fosse a família da vítima, por exemplo, eu ouvi já várias vezes, sodomização. Eu acho que não é necessário, mas não sei, acho que é desnecessário esse tipo de linguagem, porque não só estamos a colocar diretamente a imagem na cabeça e pensamos, bem, se eu fosse a vítima e ouvia esta notícia, ou a família... Sim, os pais... Acho que sim, acho que sim, sobretudo no território da escola, dizer que se passou concretamente isso, acho que isso não se deve fazer. Ok, pronto, então, afinal, era mesmo, por acaso também, pronto, também considero isso e no que pudermos proteger, não é, no fundo, é sempre no sentido de proteger. Isso é ajudar as pessoas, no sentido de elas poderem falar e quando forem ouvidas, serem validadas, porque o problema da vítima é que a vítima, às vezes, fala, mas não é validada, quer dizer, as pessoas dizem, bom, então era o teu tio, então o teu amigo... Então, deixa lá isso. E se estás a inventar isso, vais destruir a família se continuares a falar nisso, era o teu padrinho que vinha cá a casa e te dava prendas, portanto, e a criança fica completamente sem saber o que fazer, portanto, o que nós devemos dizer é, olha, estou a ouvir-te com atenção, vamos ver o que é que vamos fazer, mas é muito importante que tenhas falado sobre isso. E se calhar hoje em dia já não se faz reviver tanto à criança esses episódios do que antigamente que se fazia várias, havia várias fases de inquérito, não é? As crianças eram sujeitas a vários interrogatórios. Sim, atualmente faz-se o chamado testemunho para memória futura, faz-se uma única audição da vítima, essa audição é gravada com autorização dos pais e do próprio, e depois esse testemunho é validado no tribunal. Isso mudou muito ao longo, por exemplo, estes últimos vídeos? Mudou muito porque, felizmente, há agora maior reconhecimento pelo direito das crianças adolescentes, portanto, a criança tem uma voz durante muitos anos, sobretudo antes do 25 de Abril, as crianças não tinham voz adolescentes também não. E, portanto, eram os adultos que decidiam completamente e numa situação desse tipo nós temos que ouvir a criança e validar, como eu dizia há bocado. E um espaço confortável, não é? Para a criança estar mais... Sim, porque pensar na situação do tribunal com o juiz lá em cima e a criança cá em baixo. Porque eram até vistas como seres inferiores e trabalhavam, recebiam menos, ou seja, não só eram vistos como adultos, mas como adultos inferiores, não é? Portanto, havia essa... Sim, o trabalho infantil é isso mesmo. Sim, sim. Agora, felizmente, no tribunal já se faz no gabinete do juiz, com o juiz sentado ao lado da criança. Muitas vezes pede-se a um psicólogo para estar presente, para poder apoiar-se a criança, para ficar de alguma forma ansiosa, poder ser imediatamente auxiliada. Há agora mais cuidado com isso, felizmente, mas o caminho fundamental nestas situações é ouvir e validar, porque a partir daí é que nós podemos fazer a investigação. E como é que se reconstrói a autoconfiança, o self, da vítima? Muito bem, essa palavra self. Estudei muito, sabe? É mesmo o self. O self é o próprio, é aquilo que constitui a nossa maneira de ser. Fica profundamente alterado numa situação de abuso. E, portanto, é preciso exatamente fazer uma reconstrução. Ou seja, é preciso ver a situação que surgiu naquela altura e depois começar a trabalhar as relações importantes com a família, com os amigos, com os professores, de modo a reconstruir laços de segurança. Porque uma das questões fundamentais do abuso é a insegurança psicológica que isso determina. Portanto, as crianças ficam completamente inseguras do ponto de vista psicológico. E, portanto, nós temos que falar com essa criança ou com esse jovem adolescente no sentido de perceber se ele está a ser capaz de ligar-se de uma forma segura. Acontece muitas vezes, por exemplo, quando os jovens foram abusados na infância e começam a namorar. E o namorado, e muito bem, toca na namorada, não é? É, portanto, numa situação de intimidade que começa a esboçar-se na adolescência, o abuso é completamente revivido. E, portanto, o que acontece é que há uma crise na relação amorosa. E, portanto, é preciso trabalhar isso e dizer, não, o teu namorado é muito importante, não tem nada a ver com o que se passou de antes, porque é que estás com tanta dificuldade no seu corpo. E pôr a criança a falar, nessa altura o adolescente, pôr o adolescente a falar daquilo que está a sentir numa relação amorosa, porque a relação anterior é interessante, porque o abuso é vendido, entre aspas, como uma relação de amor. Sim. Portanto, o abusador diz, eu estou-te a fazer isto porque gosto muito de ti. Estou-te a fazer isto porque te amo. E, portanto, tudo isto vai adulterar o que é uma relação de amor, quando depois começa a surgir a verdadeira relação de amor na adolescência. E neste, bom, neste caso, então, parece-me óbvia a pergunta que eu vou fazer, mas vale a pena, como se lida com a injustiça, vale a pena aceitar o que aconteceu, já que o resultado não vai mudar, vale a pena continuar a lutar, ou o que é que é mais terapêutico? Continuar a lutar pela justiça, aceitar, e se isso muda muito a forma como se vivencia o luto, ou o luto pode ser até da própria coisa que aconteceu? Pois, em relação a essa questão, a justiça, vamos admitir que uma pessoa cometeu um crime. A justiça deve ter um efeito punitivo, portanto, o crime está tipificado no Código Penal, a pessoa tem um julgamento, tem uma sentença e é presa, porque o crime que cometeu corresponde a tantos anos de prisão. Isso está tudo tipificado no Código Penal. Portanto, o crime é aquilo que vem no Código Penal, vem desde um acidente, que é um crime, pode-se matar uma pessoa por acidente, até um crime premeditado, que é evidentemente mais grave. A justiça deve ter esse efeito punitivo, portanto, a pessoa deve ser castigada pelo seu crime, mas ao mesmo tempo deve ter um efeito de reabilitação. Todas as pessoas, mesmo os psicopatas que falámos no início da nossa conversa, são mais difíceis de reabilitar porque não aceitam que são culpados, mas todas as pessoas têm direito a uma reabilitação. Infelizmente, o nosso sistema prisional funciona muito mal. É um castigo, em vez de ser... É só punitivo, porque a reabilitação é muito escassa, porque há poucos psicólogos nas prisões, poucos assistentes sociais, as pessoas têm pouco apoio, a inserção no mercado de trabalho de uma pessoa que cometeu um crime é muito difícil, portanto, o que acontece muitas vezes é que a pessoa reincide no crime, porque depois... É um castigo, eu acho que de 75%, se não sei se... Eu lembro-me do... É, e portanto, tudo isso o que acontece é que como não houve esse processo de reabilitação, a pessoa pode estar ligada e agora é muito importante perceber... Então, um lugar familiar também esse do crime, não é? Sim, agora há muitas crianças que cometem crimes e antes dos 16 anos não são... Não há imputabilidade, portanto, as crianças não são responsáveis porque se considera que não têm maturidade suficiente. Não vão para o SED? Como é que se chama? Não, é 16 anos. O que acontece é que a criança depois pode ter uma sentença e ir para um centro tutelar educativo. Portanto, ter depois um enquadramento de estudo, mas ao mesmo tempo de justiça que permita tentar a tal reabilitação. Mas o que se passa muitas vezes é que crianças muito novas estão agora em redes e são utilizadas por adultos para cometerem crimes, porque é que é mais fácil uma criança... Se eu fosse um crime, nós dizia que mais vale cometer até aos 16, todos os crimes. Sim, mas por isso mesmo é que nós temos que melhorar o nosso sistema de atendimento e reabilitação nas crianças que cometem crimes antes dos 16 anos. Devia ser mais cedo, então, o castigo. Discuta-se muito isso. Isso é uma questão que não há resposta ainda porque atualmente os jovens têm pouca maturidade, não é? Por exemplo, votar aos 16 anos, que é uma questão que muita gente defende, mas nós interrogramos se de facto aos 16 anos as pessoas têm maturidade emocional para poderem votar e por isso os 16 anos têm aquilo que se considera que é o início da maturidade para se poder saber se essa pessoa é de facto responsável ou não. Agora, o que é preciso chamar a atenção é que através do telemóvel as crianças de 12, 13, 14 anos estão hoje em dia completamente ligadas a criminosos e em redes. Sim. Pois é, é verdade, essa ligação é muito mais rápida. Muito mais precoce, exatamente. Haverá mais criminalidade agora em jovens adolescentes do que antes? Essas crianças que está a falar está a aumentar. A delinquência juvenil está a aumentar. Tem havido agora alguns estudos sobre isso e, portanto, uma das coisas que se pensa justamente é a criminalidade ligada à internet. Porque, como toda a gente em telemóvel, é muito fácil de comunicar e há um aspecto muito interessante. São os crimes cometidos pelas crianças e pelos adolescentes que são filmados e depois são... Porque eles filmam os seus próprios atos e, portanto, difundem essas imagens e sabe-se que é, muitas vezes, propiciador de repetição por outras pessoas desse crime. Aqueles dois escolas e isso que dizem. Eu, por acaso, tinha uma amiga minha que trabalhava no TikTok e recebia tudo em bruto, os vídeos em bruto. Acho que o Daniel também tinha alguém que fazia isso, esse controlo. Que assistia a coisas que quase levavam a que ela vomitasse. Era, assim, algo criminoso, mesmo que ela tinha de denunciar logo, mas, ou seja, não sei até que ponto existe uma rede, uma rede de denúncia, de apoio, ou seja... Está-se a trabalhar nisso. Isso é muito interessante porque, na minha idade, eu vivi os tempos da censura, portanto, tenho sempre muita dificuldade em ver... em ter censura sobre as coisas. Mas é evidente que, em algumas situações do espaço da internet, nós temos que autorregular. Porque é completamente lesivo das pessoas verem imagens. Por exemplo, jovens que se cortam, que é muito frequente. Há vídeos de jovens que se cortam, grupos, e que reproduzem essa imagem. Portanto, agora há uma preocupação, quer do Facebook, quer do TikTok, quer do YouTube, de autorregular em certas imagens que se sabe que são lesivas da intimidade das outras pessoas e, mais do que isso, podem levar à imitação. Porquê? Porque as crianças e adolescentes têm muita tendência a imitar certos gestos. Isso tem a ver com a pergunta inicial, que é porque é que nós gostamos de coisas de terror e de crimes. Portanto, isso é muito aliciante para as pessoas novas e pode induzir um comportamento. Houve aquela mãe da Baleia Azul. Acho que era a Baleia Azul. Sim, sim. Há muitos vídeos. Eu senti um jogo último nível suicidável, sim. Muita gente... Sim, sim. Muitas crianças. Muitas crianças. E os pais têm que ter uma atenção a isso. Hoje em dia eu defendo muito que deve haver uma educação para a internet desde a infância, não só para a adolescência, no sentido de se perceber que há certas situações que as pessoas não devem ter acesso. Portanto, a auto-regulação é extremamente importante nos tempos atuais. Portanto, acredito que seja fácil e até bastante comum um cenário em que uma pessoa é influenciada a cometer um crime, por exemplo, por alguém mais dominador. Isto é algo recorrente? Não é muito frequente, mas pode acontecer. Isto tem a ver com a relação do controlador com a vítima. Portanto, há situações em que, por exemplo, um casal pode ser altamente influenciado por um dos membros do casal para fazer uma parceria para cometer um crime. Há certos casais em que um está dependendo psicologicamente do outro e vai atrás. Não quer dizer que ele não seja responsabilizado, portanto, ele tem que ser responsabilizado porque não está psicótico, portanto, está a cometer o crime. Mas nós temos que perceber que, em certos contextos, há uma influência externa que deve ser discutida quando se avalia depois a imputabilidade da situação. Nós chamamos isso atenuação da imputabilidade. Ou seja, são pessoas que, devido ao seu passado, à sua infância, ao que se passou na escola, aos traumatismos que tiveram, nós podemos compreender, de alguma forma melhor, que essa pessoa possa cometer um crime. Não quer dizer que ela não seja responsabilidade, mas pode haver atenuantes. Os atenuantes são importantes nós pensarmos. Isso é um trabalho dos advogados e há advogados brilhantes a fazerem isso, mas temos que sempre pensar como é que foi a vida dessa pessoa e se pode haver alguma atenuação do seu comportamento. E não sei o que é que vocês acham. Não acham que a justiça... Então não acham a justiça branda? Ou seja, não acham as penas brandas, por exemplo, em casos de abuso sexual? Essas há as brandas. Há muitas penas brandas. Sim, sim. Sim, sim. Estamos a falar normalmente, sei lá, de... Porque quando há homicídios, parece mais claro, não é? A MPD, na máxima, é 25 anos? 25 anos. Se não estou em erro. E em casos de abuso sexual até uma pessoa pode ser detida, ficar presa durante 12 anos? Sim, porque na questão do abuso sexual a prova é muito difícil. Ok. Porque ninguém observou o abuso sexual. Em termos modernos, ninguém filmou o abuso sexual. A prova é testemunho. E, portanto, é difícil nós validarmos o testemunho porque o outro lado nega. E, portanto, a prova é uma prova difícil de ter em conta. Enquanto nós temos uma pessoa que deu um tiro a outra, a outra morreu, e nós encontramos a arma do crime, é mais fácil fazer essa demonstração de uma coisa que é envolvida num mistério. Portanto, o abuso sexual é completamente envolvido num mistério em que a denúncia é sempre posta em causa. Portanto, a prova é muito difícil. Acaba sempre por ser uma palavra de uma forma contra a outra. E, sobretudo, como contam muito mais tarde, andava para ir logo, às vezes, para ir logo ao hospital a fazer alguns exames que possam, de certa maneira... Mas isso é um aspecto importante. É que, hoje em dia, se sabe que há testes e comportamentos das crianças no contexto de uma entrevista psicológica que são fortemente indicativos no abuso sexual. Portanto, a forma como a criança faz um desenho dos seus pais, ou dos seus tios, ou alguma pessoa que possa, eventualmente, ser um agressor sexual, a maneira como a criança fala sobre o assunto, a maneira como a criança brinca com os bonecos que lhes dão para a mão para fazer a avaliação. Portanto, todo esse contexto da entrevista psicológica, que tem que ser feito por um psicólogo especializado, muitas vezes é fortemente indicativo de um abuso sexual. Por isso, essa prevenção também deve começar a existir cada vez mais. Claro, cada vez mais cedo. Nós temos que falar destas situações, sobretudo desta mensagem, que, aliás, vem na lei de educação sexual, porque as pessoas esquecem-se que há uma lei de educação sexual em Portugal que fala justamente disso, de defesa do território do corpo como um território inviolável. Eu tenho só uma dúvida sobre as prisões e o trabalho dos psiquiatras e dos psicólogos. Se é possível, se houvesse mais acompanhamento, era possível perceber quem é que vai ser reincidente e quem é que está arrependido? Claro que sim, claro que sim. O que é, como eu disse há bocado, há muito poucos recursos e, portanto, há muito poucas avaliações psicológicas. Hoje em dia pode-se fazer testes psicológicos, há testes psicológicos muito especializados que permitem, sobretudo, medir a impulsividade, quer dizer, que é através de perguntas e através de imagens que se dão nos testes, percebe-se se a pessoa é impulsiva ou não e o crime... E se for muito impulsiva, mais probabilidade existe. Claro, e depois pode-se atuar, trabalhar terapeuticamente a impulsividade, depois pode-se ver qual foi a repercussão que o crime teve no próprio, porque há pessoas que não têm culpa. Isso é típico, por exemplo, dos psicopatas mais graves, que são frios e não têm sentimentos de culpa. Portanto, arranjam uma justificação para o seu ato. Então, isso é um sinal de que há grande risco de reincidência. Se eu não me sinto culpado, quer dizer, nós não devemos ficar culpados por tudo o que nos acontece, mas temos que nos pôr em causa, mesmo na nossa vida. É também como os narcisistas. Exatamente. Nós tínhamos falado disso, não se põe em causa. Normalmente, os psicopatas são muito narcísicos e, portanto, não se põem em causa e depois numa interrogatória com o assistente social ou com o psicólogo, ah, isso aconteceu porque eu fui-me vítima de traumatismos na infância e isso não teve... Ou dizer que foram atacados primeiro, por exemplo, se eu não me lembrar no caso de Pedro Dias, que foi um caso que eu acho que é psicopatia. Claro. Que houve essa... Sem conhecer a pessoa, não posso adiantar, mas tem todo o perfil, não é? Sim. Se doutor, ainda por cima está a cumprir uma pena de 25 anos e lá está, é muito querido na prisão. Isso pode fazer com que... pode enganar meio mundo, não é? Sim. Por isso é que é preciso fazer muitas entrevistas e fazer testes e trabalhar justamente esses aspectos mais escondidos da personalidade, que são justamente postos de parte, que a pessoa só mostra o seu lado bom. E, portanto, é preciso fazer um trabalho continuado que, na nossa justiça... Enfim, já há algumas prisões com algum cuidado sobre isso, mas no sistema prisional em geral há muita falta desses recursos para poder fazer uma avaliação. E falar da saúde mental também é importante nesse sentido, não é? De também dar valor, valorizar bem estes cenários também, não é? Esta... E acho que por toda a gente merece ser apoiada na saúde mental. Sim, sim, sim. Também as pessoas que estão na prisão precisam dessa ajuda. Claro que sim, precisam muito. Hoje em dia fala-se mais sobre a saúde mental, isso é bom, porque antes não se falava, mas ainda faltam muitos recursos. Faltam recursos na escola, embora tenhamos agora mais psicólogos na escola, mas, por exemplo, faltam psicólogos no centro de saúde que fazem muita falta para poder tratar... Mesmo na escola, estamos a falar às vezes de um psicólogo... Mas tem aumentado muito. Tem aumentado muito. Na altura, não é? Muito, mas sim. Tem aumentado muito nos últimos anos. Nós entrevistámos o bastionário da hora dos psicólogos, ele falou antes sobre isso, o nosso podcast, portanto, tem aumentado, ainda não é o suficiente, mas há uma melhoria. A carência neste momento é mais nos centros de saúde, onde se podia tratar de situações menos graves em termos da patologia mental. E, por falar no nosso olhar para ti, que é o vosso podcast, que está de parabéns mais uma vez. Obrigada. Marta, eu acredito que tenhas aprendido... Nós trabalhámos juntas no Observador, ainda não tinha dito. E abraçaste este projeto, eu acredito que tenhas aprendido imenso com o doutor, não é? Com o Daniel. Eu não gosto. Aprendi, aprendi sem dúvida. Sobre amor, desamor... Sobre amor, desamor, a importância da exigência que devemos ter e procurar um amor saudável. E também o que eu olho para a sabedoria da idade, que é que... O meu pai já me passava muito isso, mas é eu não ter certezas absolutas. E, portanto, às vezes quando somos novos, começamos a estudar, achamos é isto, é isto. E por questionar-me, e acho que se aprende muito isso com o Daniel, porque o Daniel, por mais experiência e sabedoria que tenho, é uma pessoa que nos ouve mesmo. Eu sinto mesmo que ele ouve o que é que nós mais novos dizemos. E acho que isso é uma grande aprendizagem que eu tenho, é não ter essas certezas e questionar-me, pôr-me à prova e continuar a ter curiosidade. E diz-me tal uma coisa... Mas eu também aprendi com a Marta. Exato, claro, claro que sim. Porque este é um encontro de gerações... Os meus netos têm... Os meus netos mais velhos têm idade na Marta. E é muito importante uma pessoa da minha idade procurar-se atualizar. Por exemplo, uma experiência muito boa que eu tenho tido é a importância de ter um podcast, porque chegou a um público diferente dos meus livros e das minhas conferências. Porque eu, felizmente, continuo muito ativo, mas as pessoas que me têm abordado até na rua são completamente diferentes, são mais jovens. Isso tem a ver com o facto de eu estar a trabalhar com uma pessoa mais nova. E tem uma história muito engraçada, que foi de um rapaz que veio ter consigo... Pode contar, Sérgio. Essa história é muito divertida. Foi no contexto de um jogo do Sporting, que é o meu clube de coração, e estávamos ali na... E estão muito bem? Vocês acham-se confiantes? Estamos muito bem. Estamos sem campeões. Nunca esteve tão confiante. Estou muito confiante. Mas, portanto, andámos ali nos relotes, que é um ambiente muito característico de Sportingistas. As pessoas estão ali a comer uma bifana e a beber uma cerveja. Portanto, é um ambiente muito descontraído, que eu acho graça. E veio um jovem que me disse, eu tenho idade na Marta, aliás, eu conheço a Marta, e é incrível como uma pessoa da sua idade está a fazer uma coisa que interessa a gente nova. E depois conversámos sobre o podcast, ele deu várias sugestões, disse que nós teremos que continuar, mas depois fez-me uma pergunta completamente surpreendente. Diga-me uma coisa, o que é que fazia antes? Não fiz nada até estudo. Adoro, adoro. Eu que tenho algum orgulho de ter feito muita coisa diferente, isso não posso deixar de dizer, seria falsa modéstia esconder isso, acho que fiz muita coisa, fiquei muito surpreendido. Mas é muito interessante este documentário, porque é sinal que, para as pessoas novas, o podcast pode ser um veículo fundamental de comunicação, até do ponto de vista da educação. Claro. E nós temos que fugir um bocadinho. Muitas professoras também que punham aos alunos, acho que gostam dessa dinâmica. Mas é, nós temos um paradigma diferente e temos que assumir isso, quer dizer, as pessoas agora não leem muito, não consultam um livro, não vão ver uma enciclopédia, portanto a informação é muito rápida. Mas tivemos muito tempo em negação disso, não é? E temos que assumir isso, os jornalistas têm que assumir isso, as pessoas que fazem programas têm que perceber isso, e nós, técnicos, que temos alguma coisa importante para comunicar, temos que perceber que este veículo, de comunicar desta forma, é extremamente importante. E as redes sociais, em vez de dizermos mal, que há muita gente que está sempre a dizer mal das redes sociais, nós temos que perceber como é que as redes sociais podem ser veículos muito importantes em termos da educação. E, por exemplo, a sala de aula tem que ser revolucionada, nós não podemos ter um professor a falar durante 90 minutos, esperando que jovens muito inquietos... Estarem a falar nos tratos, já deixou ao mesmo tempo. Há algumas falas... Mas é que é muito impressionante, porque os meus netos me contam histórias que aparecem na minha escola há 60 anos atrás, não é? Há um professor a falar a todo o tempo, à espera que os alunos fiquem inquietos a ouvir. Mas, no meu tempo, nós não tínhamos outros recursos. Nem telemóvel tínhamos, não é? Tínhamos. E poucos de nós tinham livros. Agora, o panorama é completamente diferente, e, portanto, temos que mudar a forma de comunicação e aproveitar estas novas formas de comunicação para podermos até, em termos da educação, mudar. Sem dúvida. E o vosso podcast vai voltar, não é? Parece que sim. Parece que sim. Muito obrigada, Daniel Sampaio e Marta Amaral. Foi um gosto ter-vos aqui. Obrigada, Rita. Obrigado. O nosso olhar para ti, da autoria desta dupla, vai voltar. Podemos dizer em setembro. Vamos lá para setembro. Vamos lá para setembro. Bom, quanto ao dominó, hoje fica por aqui. Agradeço a disponibilidade e a abertura para falarem sobre este mundo mais sombrio e semos aqui todos muito mais elucidados sobre o que está por detrás da mente criminosa e também este olhar sobre as vítimas. Obrigada ao nosso público, lá em casa, e aqui também, uma salva de palmas para vocês. Espero que tenham gostado. De resto, já sabem, podem ouvir todos os episódios do dominó nas plataformas de podcast. No próximo episódio, vamos receber a jornalista Sandra Felgueiras. Este foi o dominó, um podcast ao vivo à MC Crime. Eu sou a Rita Camarneiro. Até à próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho